Ao novo aeroporto, aquilo que neste momento está feito é o seguinte, primeiro constata-se que o número de passageiros já a utilizar no aeroporto de Lisboa excedeu bastante aquilo que era o limiar previsto para o que devia acontecer daqui a sete anos e, portanto, necessita antecipar em sete anos decisões definitivas sobre o aeroporto. Há um estudo que já está feito sob alternativas, que demonstra a inviabilidade de duas das soluções, a de Sintra e a de Alverca, de operacionalidade técnica em matéria de navegação aérea. Temos acordado com a ANA que é necessário aprofundar o estudo relativamente à solução que aparenta viabilidade, que é a do Montijo, mas é uma viabilidade que está condicionada ainda a dados, que só poderemos ter no final do ano, designadamente sobre o impacto de, como se sabe, uma zona de migração de pássaros. O relatório sobre esse impacto sobre a migração dos pássaros só pode estar concluído no final do ano e, portanto, não permitirá decisões definitivas até essa altura. Agora, permite-nos concentrar a nossa avaliação relativamente a uma das várias soluções possíveis e ir desenvolvendo o trabalho nesse sentido, sendo que estamos sempre condicionados a uma decisão final que tenha que fazer prevalecer um fator essencial, que é o da segurança aeronáutica, e que, naturalmente, pode conflituar com situações, com esse percurso migratório que pode conflituar com o tráfego aeronáutico. É isso que estamos neste momento a desenvolver.